Oi gente, como vocês já viram aí no título, hoje eu vou fazer minha primeira tatuagem e eu tô tipo, né, bem ansiosa E as pessoas vão ver o que vai ser, então é isso, eu espero que vocês gostem e vamos lá Vocês acharam que era eu, né, mas não, ainda não, viu mãe Então é isso, na verdade minha mãe não sabe que ela fez todas as quatro, ela sabe que fez só uma Então a gente, eu vou filmar a reação dela, então bora lá I'm free to be the greatest here tonight, the greatest, the greatest, the greatest alive, the greatest Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais, é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode Bastou, não sei o que é, não é assim, cara Agora, aí é muito pior Eu já não estou Respira Olha só, mas quem diria Você não botava fé Se tu antes não queria Hoje é ela quem não quer Nem tentar intimidade Então, bora lá Que demora é essa? Estou muito feliz, mãe Qual o despido está possível? Amor é o suficiente O prástico não está em cima, não? Não tem problema Por que o prástico está embaixo, então? Porque foi na hora de fazer, mãe Pode tirar o prástico? Pode, é só na hora de fazer Despre o quê? Amor é o suficiente Só que mãe Não quero que você fique brava Foi pequenininha Ai, mãe É o batimento por você Isso, ó Mas é pequenininha Mãe, é pequenininha Não fica brava Não quero que você fique brava Mãe, não é ridículo Ah, fica quieto Não fala mais com ela Ah, mãe Me pô Batimento aqui, ó Cardíaco só Agora vou parar Não vou fazer nada Aham Ai, o mãe está falando com ele? Não, eu vou ficar Então Então não tem que dar opinião Então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já deixa o like Não esqueça de me seguir no Instagram E no meu Snapchat Que estará linkado aqui na descrição do vídeo Junto com outras redes sociais Um beijo Tchau E até o próximo vídeo Fui Tchau